E aí pessoal, olha nós aqui com o nosso amigo Papai Noel, porque esse fim de semana vai ter uma trilha especial, né Mandelê? Salve, salve rapaziada, nossos amigos trilheiros! Eu tô louco pra acelerar! Vai ser lá na trilha do Papai Noel, Arroio do Tigre e Rio Grande do Sul, lá na galera do Mocate! Isso aí! E já começa no sábado! Vocês nem sabem o que que espera por vocês, né Mandelê? Isso aí rapaziada! Duas da tarde largada para os pilotos Galo Cinza galera! Dez quilômetros de Enduro Hard galera, mas é hard mesmo, não se engane galera! Isso aí, aqueles nossos amigos de Boqueirão que gostam de uma trilha bem hard, bora lá com nós! Isso aí rapaziada! De tardezinha tem um arrancadão do Mocate e de noite galera, tem um show oito e meia! Isso aí! E no domingo já começa bem cedo, mas tem trezentas camisetas só nas inscrições antecipadas ou quem chegar primeiro, né? Vamos garantir a sua? Isso aí! Oito horas largadas galera, sessenta e cinco quilômetros de trilha e aquela adrenalina, né galera? E aquele café? Galera, é um café colonial, vocês não fazem ideia o que que é aquilo ali! Costelão na hora do meio dia, aquele almoço? Vai ser show! Isso aí! Ônibus para acompanhantes irem ao Neutro, muitos brinquedos para criançada também! Vários desafios nas trilhas galera! Vem com o Loucos Potria 71 e Mocate fazer aquela folia! É nesse final de semana 10 de 11 de dezembro, Arroi do Tigre Rio Grande do Sul! Vamos lá, vamos no sábado, vamos acampar lá com a gente que vai ser top! Só vem! Isso aí! Até o fim de semana e aquele abraço! Aquele abraço galera!